Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Red Dead Redemption. Hoje vamos mostrar um easter egg. Eu estou zerando o jogo, se você quiser assistir, tem o link da playlist no topo da descrição. Clica aí que você vai conseguir assistir tudo do começo ao fim. E isso, e dessa forma, vai ficar isso no seu pescoço. É porque caso quando a gente vai assaltar alguma coisa no Red Dead Redemption, a gente tem que fazer isso aqui, ó. Certo? E aí eu vou colocar ali também no meu personagem, ó. Se liga. Estamos prontos para o assalto. Demorou? Não é por isso. Desculpa, gente. Seguinte, easter egg do alien, tá? Então você, se você quiser fazer na sua casa, fica a dica, tá? Já vou ensinar. Você vem aqui nesse ponto, é bem perto do... Aqui é o nosso primeiro acampamento de verdade. Aqui é New Hanoff e tá aqui, tá? É nesse ponto aqui, em cima do N ali, tá? Você vai vir aqui e vai ter essa cabaninha destruída, tá? E aí você vai chegar nessa cabaninha destruída. Ô, pessoal, tudo bem? É meio creepy. É meio dark, vocês vão perceber que, né? O bagulho é meio destruído. Quando você for lutear essa cabaninha, tem sempre isso aqui, ó. Não deixe de pegar, tá? Porque essas cartinhas melhoram o seu personagem. Mas não é isso que a gente tá procurando, ok? Vamos guardar. Alamento nosso... Ai, tem itens pra lutear, mas o que você tá procurando mesmo é isso aqui, ó. Vamos inspecionar essa carta. E aí, se você der uma olhada nela, vamos ler a carta. Ah, então você precisa pegar essa cartinha que tá aqui. Se você quiser continuar luteando, mas se perceba, deixa eu colocar aqui na primeira pessoa, que eu acho que vai dar pra ver melhor essa situação tensa. Você vê que é um culto mesmo, né? As pessoas se despiram dos seus corpos. As pessoas se mataram, resumidamente, né? Aqui a gente tem alguns outros pontos que dá pra ver que eles se mataram, né? Por exemplo, veneno. Eu creio que foi veneno que eles se mataram. Mas aqui a gente consegue ainda pegar... O que que é isso aqui? Um whisky. Interessante. Um tônico miraculoso potente, certo? Então, pra cá tá tudo certo. Este é o rolê. Ainda tem bastante coisa pra lutear. Mas essa é a cabana que você tem que saber. E você tem que vir aqui cedo, como eu falei, fazer isso aí. Vamos pegar uns cigarrolas. Esse aqui dá pra pegar também. Tem bastante coisa pra lutear. Isso é bem importante, certo? Mas essa aqui, por exemplo, não tem nada. Tem um óleo de cobra. Interessante também. E aqui só a paradinha. Então você pode ver que é uma galera aí que optou por uma morte um pouco obscura. Certo, jovens? Mas olha aí, ó. Esse rapaz aqui tá bem mal, como a gente pode ver. Enfim. Tá denoitecendo, como vocês podem ter percebido. Na cartinha ela fala duas horas depois da meia-noite e tal. Eu vou tentar fazer o acampamento. Eu não sei se eu consigo avançar a hora do jeito que eu estou planejando, tá? Mas eu vou tentar. Se eu não conseguir, eu faço um corte no vídeo e a gente vai pra duas horas da manhã. Porque já tá perto, tá vendo? Eu acho que eu vou ter que talvez esperar as duas horas da manhã. Mas a gente vai tentar montar um acampamento aqui. Criar. Ah, não. Mas peraí. Como é que eu vou criar assim direto, gente? Eu preciso fazer o acampamento, né? Preciso segurar aqui. Itens! Deixa eu ver. Você não pode criar um acampamento nem quando estiver sendo procurado pela autoridade. Ah, eu tô sendo procurado pela autoridade na região? Holy moly. E parece que tem gente vindo aqui, hein? Caraca, ele tá um pouco fora dos meus planos. Cacete. Cacete. Pior que eu preciso esperar duas horas da manhã, mano. Bom, já tá anoitecendo. Não vai demorar muito. Caraca, soubesse ter pago minha recompensa. Tá por aqui. Aqui estou seguro. E vamos esperar duas horas da manhã. 1h49 da manhã. Está chegando a bendita hora, certo? Que estávamos aguardando. Eu já vou esperar ali dentro da cabana. Porque acho que vai facilitar um pouco a nossa vida. Já aconteceu tanta coisa aqui. Viu uns caras me pegarem. Olha, um zaralho. Uma coisa de doido. Mas tudo bem. A gente vai vir aqui agora na cabana, que já vai dar duas horas da manhã. É importante estar dentro da cabana, tá? Olha aí. Aconteceu. Ai, meu Deus, gente. O que está acontecendo? Meu Deus, Patife. O que é isso? Seria isso? Uma nave espacial. Sabe? Sim. Faz, velho. É a mesma nave espacial de GTA, sim. Olha, olha. Olha. Que isso, mano? Que isso, mano? Ela fica um tempo ali voando, certo? Mandei tiro mesmo. Eu não gosto de aliens. E olha o ambiente como fica. Mano. E tem referência direta ao GTA 5. Quer dizer, o pessoal está procurando mais e mais a internet está investigando por mais detalhes sobre a nave, né? Se a gente for lá fora. Vamos lá fora aqui para vocês verem. Ela vai embora. Não vai embora, nave! O pessoal está investigando por mais informações sobre isso. E que pode ter de relação com a nave do GTA 5. Se a gente consegue um pouco mais de informações. Mas a princípio é isso. O easter egg. Duas horas da manhã, depois de pegar a cartinha, você vem até aqui. Tem a cartinha, né? Que faz uma referência também ao Alto do Monte. Então, enfim. Estamos neste passe, não é mesmo? Eu decidi começar o dia hoje com esse easter egg. Sem spoilers da série. Caso você queira jogar o jogo, já está disponível. Tá bom? E muito obrigado a todo mundo que assistiu. Estou muito empolgado em trazer Red Dead Redemption para vocês aqui no canal. Apesar de que a série está passando por uma reflexão. Mas a gente conversa mais ao longo do tempo. Tamo junto. Muito obrigado. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Tem muito conteúdo não só de Red Dead, mas de muitos jogos aqui no canal. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau.